você, cara eu te conheço antes da minha conversão quando eu me converti foi mais ou menos quando você meio que apareceu era muito massa, eu tenho um amigo que ele gosta muito do seu trabalho não sei se fã é o jeito certo de chamar mas ele gosta muito do seu trabalho nas nossas noites de adoração quando a gente começou tocava muito suas músicas e ele falava muito da sua história o que eu conheço é o que ele me contava nem sei se é real mas eu sei que você vê dos covers como é que foi essa transição e como que do nada vocês, tipo, meu eu sei que não foi do nada, teve muitos trabalhos mas todo mundo te conhecia nesse nicho e cara, você virou um nome incrível maravilhoso e hoje você é um dos maiores nomes glória a Deus, cara vamos estar colocando desse jeito é ele que está dizendo, tá cara, a minha história eu sou muito aberta acho que todo mundo sabe disso você pode pesquisar o que quiser na internet vai ter porque eu sou eu sou um livro aberto eu acredito que tem que ser assim eu cresci como eu falei em um lar cristão meus pais desde sempre me colocaram nesse caminho eu fui a única filha a nascer literalmente assim já na igreja evangélica massa e a minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim não foi isso inclusive vai estar no meu livro que eu estou escrevendo agora já fica aí um ativador pra você entendeu mas eu conto lá a minha história de como que foi antes até mesmo do meu nascimento e minha mãe conta que poxa ela não queria três filhos ela queria dois e ela teve dois ela teve um menino e uma menina mas teve um dia que ali meu pai estavam se conhecendo profundamente e e aí ela falou ela falou assim cara eu sinto que a gente vai ter um filho hoje o pai falou assim cara você está maluca você é louca ela falou não então eu quero que você esteja ciente de que nós vamos ter um filho essa noite aí quando a sua mãe fala as coisas cara é bizarro mãe é fogo né tem esse sentido esse sentido e aí beleza passou um tempo ela fez o teste e estava grávida e seria uma menina porém ela não sabia o que seria então ela conta que consagrou que ela botou as mãos no vento falou senhor se não é do meu desejo é do seu então eu quero te devolver a minha filha eu acho que essa foi a atitude mais bonita da minha mãe te devolvo e eu quero te pedir que ela seja uma que a criança que estava lá enfim seja um ativador de milagre na terra que ela possa propagar é o teu nome por onde ela for e ela me consagrou ali eu falo que queria que eu fosse uma levita que eu cantasse massa e que que ela ia investir nisso se Deus permitisse e aí como a palavra eu paro assim abrindo um parênteses nisso como a palavra ela acaba tendo poder e é o que a palavra de Deus diz você tem poder para abençoar e para amaldiçoar né sua boca ela tem esse poder e ali a minha mãe abençoou a minha vida porque o que poderia ser um quadro de rejeição se tornou um quadro de benção não só na vida dela mas na vida de várias pessoas que eu já tenho conseguido abençoar então eu nasci dia 30 de maio caraca entendi é uma piada interna um negócio interna entendeu eu nasci dia 30 de maio no frio 8 horas da manhã minha mãe conta que eu nasci roxa porque eu me engasguei com o cordão umbilical no caso me enforcou e aí teve essa complicação e tal e aí mais pra frente eu fui entender algumas coisas relacionadas ao parto que a gente pode falar depois mas minha mãe conta que com um ano de idade eu já comecei a exercer meu ministério e aí você fala assim cara como é um bebê o que que tá acontecendo mas era um ministério muito interno que eu só viria a entender hoje eu via ela conta que eu via demônios que eu via que eu tinha sensibilidade que eu sentia coisas em mim então quando eu fiz um ano ela lembra que eu eu me lembro disso e eu pergunto a ela mãe como é possível cara eu lembrar uma memória de um ano de idade ela fala que sim eu via aranhas assim no meu corpo e aí ela falava que eu gritava e aí começou as batalhas eu entendo que quando o diabo porque assim como Deus faz as coisas na sua vida o diabo tá esperando qualquer brecha pra te desestabilizar então a criança ela acaba tendo essa sensibilidade espiritual não sei você ou qualquer outra pessoa que possa estar assistindo às vezes acha que é um medo de qualquer coisa mas na verdade é um ataque espiritual porque quando você é adulto você já não tem medo porque você já não é tão sensível como você era quando criança e assim o objetivo do diabo é te desestabilizar quando você é uma criança porque se ele conseguir te tragar quando criança e te fazer ter raiva das coisas de Deus você não vai querer seguir esse caminho nunca mais entendeu então assim eu cresci até os 5 anos de idade tendo muitas visões abertas aí depois disso eu ingressei na música tocando bateria tocando bateria foi o primeiro instrumento eu comecei a fazer aula e eu gostava mas eu de alguma forma não encaixava somente naquilo eu que ia mais comecei a desbravar outros instrumentos que foi violão guitarra enfim e aí eu aprendi sozinha e eu vi cara Deus tem algo com isso e eu recebi uma profecia eu devia ter uns 5 ou 6 e essa profecia era de um pastor que vinha sei lá ele era gringo eu não me lembro de onde que ele era ele falava em outra língua como eu era criança eu não consigo me lembrar se era inglês ou sei lá que língua eu só sei que tinha um tradutor e ele falava assim que eu era diferente e aí em cima assim nas decorações tinha umas bandeiras e ele falou assim olha pra essas bandeiras e grava bem porque você é acionadora de milagre nessas bandeiras então confirmando a palavra que minha mãe colocou sobre mim o pregador colocaram naquela noite entende? e eu falei caraca que massa animal animal é demais e aí eu comecei a acreditar eu falei não é isso e aí as pessoas falam assim Isadora você imaginava estar no lugar que você está hoje eu falo daqui pra cima sempre imaginei porque eu cara eu não posso mentir eu sempre dei crédito ao que Deus fala ao meu respeito se Deus falou que eu faria essas coisas eu não acreditasse seria um desleixo com a palavra dele entende? é muito forçação de barro eu dizer nossa eu não imaginava até onde eu estou sendo que Jesus me preparou pra esse momento total e pra momentos maiores que virão eu creio nisso entende? animal e aí 10 anos eu comecei a ter vários problemas porque eu comecei a ter ansiedade por conta das visões que eu tinha que eram muito frequentes eu tinha muito ataque espiritual eu não conseguia ficar sozinha em casa eu me sentia muito rejeitada eu me sentia aí a palavra do diabo era que eu não era desejada que eu não fui planejada que eu era um erro que eu não deveria estar lá então palavras de morte estavam sendo lançadas sobre mim quando eu tinha 10 anos e aí eu tentei suicídio com 10 anos nossa que tenso é e foi bem tenso assim porque eu sabia o que eu estava fazendo mas eu sabia que não era eu quem estava fazendo e isso é muito louco porque eu senti o meu corpo controlado eu sabia tipo eu estava consciente mas eu não tinha reação sobre os meus atos entende? é como se você estivesse preso a fazer aquilo que algo está te conduzindo a fazer e aí eu lembro que eu coloquei um saco plástico na minha cabeça e amarrei um nó meu Deus então eu comecei a ficar sem ar obviamente e quando eu achei que ia acontecer só que eu chorava desesperadamente porque eu não queria estar fazendo o que eu estava fazendo e eu já estava trancada num quarto a minha irmã entrou arrombou a porta que estava trancada rasgou o saco para me salvar e eu comecei a chorar compulsivamente dizendo que eu não entendia o que estava acontecendo é meio macabro assim para quem está ouvindo e falando cara que parada louca é mas gente literalmente era uma história era pior do que filmes era uma coisa muito realística eu não sei se eu posso falar até para não causar censura eu não sei até que ponto que você quer que eu fale as coisas pode falar para mim você pode falar tudo mas assim eu passei por por muito abuso do diabo assim na minha mente então eu era muito conduzida a fazer coisas erradas eu era tão envolvida nessas práticas eu tinha tanta raiva dos meus pais serem da igreja porque eu era tão rejeitada emocionalmente sabe e também como eu era já rejeitada em mim em todo lugar que eu ia eu achava que as pessoas não queriam minha presença coisa que o diabo costuma fazer eu lembro de ir para a sacada que tinha uma sacada na minha casa e fazer uma ligação com o mundo espiritual oposto e eu falava você pode vir mas eu quero acabar com a vida dos meus pais do meu irmão da minha irmã e eu falava isso eu proferia eu falava assim se você vem você vem para destruir eu queria acabar com todo mundo morrendo de raiva e depois vinha assim uma paz eu falava cara Deus me perdoa o que eu estou fazendo era uma guerra de duas pessoas dentro de mim e eu falava assim não, eu não sou isso eu não sou e eu contava para os meus pais eu falava pai, está acontecendo isso eu tenho muita raiva em momentos assim eu tenho muito ódio eu tenho vontade de quebrar todo mundo e do nada eu amo todo mundo e aí ele orou comigo então a gente sempre a gente criou esse ritual de oração por mim até entender que era um propósito de Deus sobre a minha vida que as visões me levariam a um lugar foi difícil todo mundo achava meu Deus que está acontecendo coisa da por que que ela é assim por que que os outros são normais e ela é assim e aí o meu irmão começou a ter ataque também daí que eles perceberam realmente não é a Isadora é algo que está se movendo para acabar com o ministério da Isadora do Arthur e assim por diante entrar dentro da família e aí passou um tempo sempre orando pastores indo lá e tal eu tive um ataque espiritual que para mim foi o mais difícil de todos eu estava andando na rua e eu vi tipo assim estava minha mãe e meu pai dirigindo aqui e atrás estava eu e meus dois irmãos e eu estava na janela e meu sonho era sentar na janela que eu não sei tipo assim cara o menor filho nunca pode na janela porque tem medo que abre a porta e tal e era minha primeira vez e eu falo uau hoje é um dia que eu vou arregaçar nessa janela e aí eu sentei ali e eu vi uma mulher e ela tinha assim um chanel cabelo vermelho ela estava toda de branco de vestido e ela era diferente ela era baixa o rosto dela era meio diferente né e aí eu olhei assim para ela e aí eu gelei assim por dentro eu falei nossa que mulher diferente aí eu olhei para o meu pai e falei assim olha aquela mulher que mulher não tem mulher nenhuma daí meu irmão olha essa mulher que mulher não tem mulher nenhuma aí eu me convenci de que não tinha daí eu falei é já deve ter tipo eu achei que ela tinha virado na quadra sei lá feito alguma coisa e sumido aí beleza passou o dia eu fiquei com essa mulher na minha cabeça o dia inteiro não saía da minha cabeça só que assim para mim não era nada para mim era uma mulher diferente que estava me assustando entendi eu cheguei em casa antes de dormir e entrei no quarto e tal até pegando sono tem aquele leve momento de reflexão aquela olhada para o teto pensando e ela vindo na minha cabeça vindo na minha cabeça dormi quando eu dormi já era umas 3 da manhã na porta do meu quarto mano do céu e aí eu tipo mãe eu falei mãe aí silêncio aí a porta mano nossa não juro foi horrível aí ele falou assim ficou me olhando como se ele dissesse eu olhei era mulher branca 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 e o cabelo chanel aí eu me tapei no super cobertor nada mais me atinge porque eu estou protegida pelo cobertor da graça de Deus e aí essa mulher começou a me visitar todas as noites só que cada noite ela estava mais perto aí ela vinha um pouquinho mais perto ela entrava um pouquinho mais perto e aí quando ela tocou no meu cobertor eu saí correndo no quarto da minha mãe minha mãe conta que eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos sem conseguir abrir os olhos cara eu estou todo arrependido aqui arrependido arrependido de ter te trazido por esse voce aqui não nossa conta aí conta aí ela conta que eu fiquei minha meia hora assim com os olhos cerrados tipo fortes assim sabe e que eu estava gelada tremendo e ela falava assim o que que está acontecendo vamos levar Isadora para o hospital vamos levar Isadora para o hospital meu Deus e aí eu tinha muito medo e eu falava ela está aqui ela está aqui ela está aqui resumindo a história ela ficou aparecendo mais uns 4 dias no quarto dos meus pais porque eu só ficava com eles e só andava com eles porque eu estava morrendo de medo então ela ela não conseguia entrar mas ela ficava na janela alguma coisa assim batendo e aí houve uma libertação oraram né teve todo aquele aquele processo e tal e aí eu dobrei o joelho aí eu falei assim Deus para mim não dá aí eu falei assim Jesus eu quero te entregar esse dom se isso é um dom que o Senhor me deu eu estou pedindo que o Senhor retire por favor porque eu não tenho estrutura eu não tenho estrutura para ver para sentir eu não tinha entende e aí eu orei e pedi e nunca mais vi assim Deus realmente tirou ai Isadora você nunca mais vê você não sente mais nada eu sei dizer mas eu não enxergo nunca eu consigo sentir eu consigo sentir cheiro eu consigo ver sentir presença mas eu não consigo ver graças a Deus assim é uma coisa que eu quero ver também cara eu sou muito medroso na moral tipo com essas coisas assim ah com bicho de boa tudo que dá para matar no chute estamos juntos mas essas coisas eu assistia linha direta eu nunca mais ia dormir sabe aquelas simulações do linha direta eu odiava filme de terror imagina você estar vendo a parada a última vez que eu vi um filme de terror foi um filme que me deu um sentimento muito ruim qual filme foi? foi A Bruxa nunca vi porque eu gosto muito de cinema e tal daí todo mundo a crítica estava meu Deus que filme incrível aí eu assisti o filme e o filme me deu não é um filme de susto é um filme de sei lá é um filme que de horror isso aí o filme me deu medo só que medo de viver real assim saca? diabo sujo é mano eu tinha sei lá vinte e poucos anos já quando o filme saiu e eu estava tipo sei lá eu voltei a ter medo de escuro saca? uau porque eu fiquei cabreiro por causa do filme ficou tipo eu ia orar é eu ia orar eu estava sei lá sabe com a sensação de parecer que tem algo atrás de você assim mano eu fiquei um bom tempo dormindo com a luz acesa de volta assim quando eu dormia com os meus pais não rolava esse negócio de dormir de luz acesa você vai vencer em oração amei você vai vencer você dobra o seu joelho e você vai orar e era tipo assim cara era terrível pra mim mas me deu forças hoje pra conseguir assim dizer é possível mas foi punk entendeu foi difícil cara eu imagino eu imagino na minha família eu sou o único eu comecei sendo o único cristão né e daí cara não tinha muito isso de chegar na minha mãe e falar ora aí saca saca aqui menino saca é outra realidade eu cresci nisso entende era um ponto que você dizia assim se eu não vencer ele vai me vencer exato porque era tão real era uma coisa tão palpável entende de pegar na minha mão de mexer nos meus cabelos de entrar nas minhas cobertas então era uma coisa que eu já tava acostumada e aí cara você contando de verdade eu tô todo arrepiado tô começando o processo de descer o espelho que velho mas é porque é uma coisa que é real não é quando as pessoas elas brincam elas não entendem o peso que realmente existe o peso da brincadeira o peso da palavra eu sou muito 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 chata com as minhas amigas em questão de palavra em questão de deboche em questão de porque eu vivi tipo assim debochar falar em línguas eu sei como o diabo age nisso eu sei como como ele entra ele já fez coisas comigo que não é legal esses jogos do copo essas coisas assim cara não faça isso eu nunca brinquei porque eu já tenho um histórico aí do medo então já não não mas é uma coisa que assim as crianças fazem elas acham que é demais o negócio agora coloca o dedo não sei aonde tem alguém aí eu não quero saber se tem não como não você me trouxe até aqui cara eu sou muito cabreiro não 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 não